E Marina Rui Barbosa tá de olho na Juliette há muito tempo A Juliette tava lá dentro ainda da casa quando Marina veio comentando nos seus posts E não foi diferente, Juliette postou uma foto, um ensaio fotográfico E Marina correu logo de comentar, não segura E Juliette que não está mais confinada logo respondeu Casa comigo E os fãs foram a loucura com a interação das duas E os fãs já imaginam tudo um casamento de Marina e Juliette Nas telinhas, já pensou ver Juliette e Marina Rui Barbosa atuando juntas? Eu simplesmente amei Deixa aqui embaixo nos comentários se a Juliette daria uma ótima atriz E corre aqui também pra assistir os nossos outros vídeos do canal A gente posta toda hora, todo momento Então corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos, tá? Esses vídeos aí que estão passando na sua telinha Foram postados aqui no canal Então corre aqui pra assistir e deixa aquele super like E fique ligadinho que já já tem muito mais E aí E aí E aí